Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos. Bom, essa é a nossa aula número um de orações reduzidas. Também um fato, um acontecimento muito importante na língua portuguesa, porque concursos adoram cobrar, né? Orações reduzidas e orações desenvolvidas, né? São uma diferença básica entre as orações subordinadas, que a gente vai aprender, não se preocupe, é fácil. Bom, vamos lá. Orações reduzidas, número um, certo? Não podemos, como eu já disse algumas vezes, resumir certos temas a uma aula só, por isso a gente acaba dividindo em mais de uma. Bom, vamos lá. As orações reduzidas são caracterizadas por possuírem o verbo nas formas gerúndio, particípio e infinitivo, ou seja, nas formas nominais. A gente chama de formas nominais, gente, porque diferente dos outros verbos, né? Dos outros tempos ou modos, vamos dizer assim, das outras formas verbais, a gente não consegue conjugar, né? O infinitivo, o gerúndio ou o particípio, eles são sempre da mesma forma, independente de qual pessoa, né? De qual, de qual pessoa está conjugando, certo? Se é eu, se é ele, se é nós, vai continuar a mesma coisa. Então, a gente chama de formas nominais, ok? Então, todas as orações subordinadas que vierem, né? Nessas formas, a gente vai perceber que elas são orações reduzidas e reduzido significa reduzido mesmo, tá? Elas têm um tamanho um pouquinho menor, tá? Do que a forma desenvolvida. Então, a gente faz essa separação, tá? Ao contrário das demais orações subordinadas, as orações reduzidas não são ligadas através de conectivo, tá? Para cada oração reduzida, tem-se uma desenvolvida correspondente. Então, olha só, né? A gente vê aí o... As orações subordinadas, né? Desenvolvidas geralmente vêm por uma conjunção, né? Por uma conjunção adversativa, por uma conjunção conclusiva, né? Elas vêm ali geralmente pelo quê, mas tem o quando, né? Tem o mas, tem outras tantas formas de se introduzir uma oração subordinada desenvolvida. As reduzidas, entretanto, não vêm com esses, né? Com esses conectivos. A gente vai encontrar de vez em quando o ao, tá? Ao chegar na casa e por aí vai, ok? Vamos ver os exemplos. Ainda não, né? Para melhor identificarmos que tipo de oração reduzida temos, podemos desenvolvê-la. Então, se você tiver dúvidas, né? Sobre que tipo de oração reduzida você tem, né? Aí na sua questão de concurso, né? Ou às vezes a questão de concurso vai te dar uma oração reduzida e vai te dar as alternativas sobre qual seria desenvolvida dessa reduzida, né? E por aí vai, ou o contrário. Então, você pode, né? Testar, fazer testes, ver como desenvolver antes de tentar responder, né? Tipo como se a gente estivesse desenvolvendo uma uma expressão, uma expressão, uma expressão não. Aquela coisa de segundo grau de matemática que eu esqueci o nome agora. É, tô muito tempo que eu não estudo isso, gente. Mas, ok. É, eu vou lembrar. Equação, falei expressão, não sei porquê. Professor de português, né? Fala expressão. Então, equação de segundo grau, né? Às vezes você precisa desenvolver a equação de segundo grau. Ela vem também reduzidinha ali. Você precisa descobrir os outros itens para desenvolvê-la, né? É basicamente a mesma coisa. Vamos dizer assim. Bom, possuem as mesmas características sintáticas das orações subordinadas desenvolvidas. Então, vai ser a mesma característica sintática. Elas vão estar ocupando o mesmo lugar, tá? Sintaticamente. Uma pode substituir a outra tranquilamente. A diferença vai ficar naquele nome e sobrenome da oração, né? A gente vai colocar lá que ela é reduzida. Reduzida do quê? De gerúndio, de participio, de infinitivo. Então, você vai usar uma dessas nomenclaturas. Observe as frases abaixo. Ao terminar a prova, todo candidato deve aguardar, ok? Então, olha só. Aqui, olha, como eu disse, a gente vai ter o au de vez em quando, né? Então, essa daqui é um exemplo, olha. Exemplo de infinitivo. Reduzida de infinitivo. Certo? Ouvimos uma criança chorando na praça. Então, olha só. Chorando, né? Aqui o nosso gerúndio. Essa é reduzida de gerúndio. Ok? Comprada a casa, a família mudou-se. Então, essa daqui é reduzida de particípio. Então, gente, as orações reduzidas, elas vão vir apenas, tá? Nessas três formas, esses três verbos nominais. Então, é importante, obviamente, você saber identificar quais são esses verbos, né? Infinitivo é aquela forma verbal originária, né? Como o verbo é o nome do verbo. Então, o verbo amar, o verbo falar, o verbo correr. Então, é exatamente desse modo, tá? Sem conjugar. É o verbo da sua forma mais rudimentar, mais primária. Então, olha, terminar, né? Chorando, gerúndio, né? Gerúndio é sempre aquela continuidade, né? Caminhando, cantando. Tô quase cantando a música aqui do Geraldo Vandré. Então, é... Então, né? Chorando, falando, comendo, gostando, né? Então, a gente vai identificar o gerúndio sempre por esse ando, endo, indo no final, certo? E sempre a ideia de continuidade. Já o particípio é uma ação concluída, né? É comprado, é feito, realizado, é falado, comido, gostado. Então, você vai... São coisas que já foram concluídas, né? Com esse final, geralmente, ado, é, do, ido, tá? Qualquer um desses. Então, veja que as orações em destaque não são introduzidas por conjunção. Não são, realmente. Isso daqui, ó, o ao é uma preposição, certo? Além disso, os verbos estão em suas formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Para reconhecer mais facilmente que tipo de oração está sob a forma reduzida, podemos desenvolvê-la da seguinte maneira. Vamos ver desenvolvidas, olha. Substitui-se a forma nominal do verbo por um tempo do indicativo ou do subjuntivo, né? É indicativo, né? É esse tempo, esse tempo aqui, certo? Das certezas. Mesmo que seja futuro, mesmo que seja passado, mesmo que seja presente, né? Eu comi, eu como, eu comerei. Ok? Né? Vamos lá. Todos esses são tempos indicativos. Por quê? Eles estão falando de coisas certas. O subjuntivo trabalha com possibilidades, com hipóteses. Então, o subjuntivo vão ser tipo, é, se eu comesse, eu comeria, né? É, e por aí vai, ok? Então, são, é sempre trabalhando com possibilidades, tá? O infinitivo, o infinitivo, desculpem, o indicativo traz questões mais concretas, né? Mais reais, é, que podem se concretizar ou que já se concretizaram, tá? Então, inicia-se, né? Observe agora, como seria o desenvolvimento das orações já vistas. Então, vamos ver. Aqui ainda é a forma, né? A forma reduzida. Olha, ao terminar a prova, todo candidato deve aguardar. A forma desenvolvida. Quando terminar a prova, todo candidato deve aguardar. Análise da oração. É uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida, de infinitivo. Ok. O quando, você vai falar assim pra mim, ah, mas aí continua com o infinitivo. Você não mudou a forma verbal. Ok. Mas a gente colocou o quando, né? O quando é uma conjunção que ele dá essa ideia de tempo, né? A coisa temporal que essa forma reduzida já dava. Todo esse, ao terminar a prova, quer dizer quando. Certo? Porque estamos falando de quê? De tempo aqui. Não é verdade? Ao terminar. Quando? Quando você vai terminar? Ao terminar. Quando que você vai entregar a prova? Ao terminar. Ou quando que você deve começar a aguardar? Ao terminar a prova. Ok. Então, quando a gente substitui aqui por um quando e tal, não é necessariamente obrigatório, tá? Então, até porque o infinitivo, né? Ele também vai ser conjugado na forma do indicativo, né? Mesmo que a gente usasse, por exemplo, assim que terminar a prova. Tá vendo? A gente não tem esse costume de fazer a construção com o tempo no infinitivo, né? Tipo, a gente usa essas formas nominais também para a forma desenvolvida. Na vida, vamos dizer assim. Ouvimos uma criança chorando na praça. Nesse caso aqui, a gente consegue, né? A gente consegue usar um tempo do indicativo. Então, vamos lá. Ouvimos uma criança que chorava na praça. Certo? Mesma coisa, que chorando na praça. Perceba que nós introduzimos por uma conjunção. Na verdade, aqui, pronome relativo, né? Tá servindo como conjunção? Tá, mas é um pronome relativo. Ok? Então, tá. Pronome relativo. Análise da oração. Nós temos uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. Por que que ela é adjetiva? Porque ela classifica a criança. Ela qualifica, vamos dizer assim, classificar não. Ela qualifica a criança, certo? Ela tá dando uma característica a essa criança. Essa criança estava chorando. Agora, por que que ela é restritiva? Por que essa característica da criança restringe a criança? Não era qualquer criança, né? Nós não vimos a criança, sei lá. Ou vimos uma criança loura na praça. Pode ser milhares de crianças louras. Tem várias, né? Mas a criança que estava chorando, né? É uma coisa específica, né? Na verdade, gente, se fosse criança loura também seria restritivo. É tudo bem. Vamos lá. A gente fala de restritivo quando é uma característica muito específica de alguém. A gente tem a opção explicativa quando a gente vai falar de crianças de modo geral. Então, a gente pode falar assim. Ouvimos uma criança... Ouvimos que crianças choram de madrugada, né? Então, olha só. Crianças choram de modo geral, certo? Então, esse tipo seria explicativo. Como a gente tem uma especificação de uma criança, né? Nós temos uma criança específica. Então, a gente chama de restritiva. Então, oração subordinada. Adjetiva, porque ela tem função de caracterizar. Restritiva, porque ela restringe a criança. Reduzida de gerúndio, né? Porque aqui nós temos, obviamente, reduzida de gerúndio. Ok? Então, essa seria, obviamente, a análise da oração reduzida. Se nós estivéssemos falando o nome da oração desenvolvida, seria oração subordinada adjetiva restritiva. Ponto. Tá? A gente não vai colocar desenvolvida de... Não. A gente vai colocar essa nomenclatura só quando a gente for falar das reduzidas. Comprada a casa, a família mudou-se. Então, mesma coisa seria desenvolver. Assim que comprou a casa, a família mudou-se. Né? Então, aqui nós temos uma oração adverbial temporal. Por quê? Adverbial porque os adverbios, né? Ela tem a função adverbial. Ela seria substituída por um adverbio de tempo. Por quê? Ela marca o tempo, olha. Assim que comprou. Isso aqui marca o tempo. Assim como comprada a casa. A partir do momento que a casa foi comprada. Então, tá. Adverbial temporal reduzida de participio. E a oração desenvolvida, como ficaria? Oração subordinada adverbial temporal. Só isso. Observação. Dependendo do contexto, as orações reduzidas podem permitir mais de um tipo de desenvolvimento. Vamos ver. Orações reduzidas fixas. Esteja atento às orações reduzidas fixas. Pois não são passíveis de desdobramento. Então, vai ter uma oração, um tipo de oração que você vai tentar desenvolver. Só que não vai ser possível. Então, vamos ver. Exemplos. Tenho muita vontade de comprar este vestido. Este homem enriqueceu vendendo pastéis. Então, olha só. Nós temos aqui as reduzidas, certo? Então, nesse caso, né? A gente não vai conseguir desenvolver. Vamos tentar, olha. Tenho muita vontade de que comprar se este vestido não funciona. Tá? A gente tem que ter o mesmo sentido, né? Este homem enriqueceu... Nem vem. Você não consegue. Porque nesse caso, a gente vai precisar do gerúndio. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai precisar do infinitivo. Então, a gente não consegue desenvolver. Então, fica atento para as orações que não são possíveis de serem resolvidas. Né? Porque essas vão ser as reduzidas fixas. Ok? Então, se cair na sua prova, tente. Faça sempre o teste de tentar resolver. Tentar desenvolver essa oração. Não conseguindo, perceba, né? Se eles te dão a opção de oração reduzida fixa. Ok? Orações reduzidas de infinitivo. Podem ser, né? Então, elas podem... A gente ainda classifica elas. Elas podem ser subordinadas substantivas. Vamos ver. Subordinadas substantivas subjetivas. Não é conveniente comprar todos estes materiais. Que se compre todos estes materiais seria desenvolvida. Então, tá. A gente pode ter as subordinadas substantivas. Substantivas, gente. Ela vai estar cumprindo o papel de um substantivo. Tá? Por isso que a gente usa. Então, se você encontrar aí substantivas, significa que ela cumpre o papel de um substantivo. Né? Ela poderia ser substituída por um substantivo. Então, olha só. Não é conveniente comprar todos estes materiais. Essa frase aqui... Além de estar, né? Ela está substituindo o lugar de um substantivo. Né? Ela também está ocupando uma posição de sujeito. Tá? Por quê? O que não é conveniente? Aí a resposta é aqui, certo? Quem é o sujeito de não... Do é? Do verbo ser aqui. Só um instante. Quem é o sujeito do verbo ser? O que não é conveniente? Então, não é conveniente comprar todos estes materiais. Então, por isso, ela também tem a função de sujeito. Tá? Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá? Então, a desenvolvida dela ficaria que se compre todos estes materiais. Ok? Agora, objetiva direta. Então, objetiva direta. Ela pode ser substituída por um substantivo. Ela está substituindo o substantivo. E, ao mesmo tempo, ela é o objeto direto, tá? Do verbo. Então, olha só. Quanto ao José, dizem ter viajado para a Europa. O que dizem sobre o José? Né? O que dizem? Né? Sabemos. Quem diz, diz algo. O que se diz sobre o José? José, diz, né? Ter viajado para a Europa. Então, aqui nós temos uma reduzida de gerúndio, né? Ou de infinitivo, na verdade. Uma reduzida de infinitivo. Que poderia ser desenvolvida assim. Que ele viajou para a Europa. Quanto ao José, dizem que ele viajou para a Europa. Ou dizem ter viajado para a Europa. Nesse caso, ela ocupa a função de objeto direto. Ela pode ocupar também a função de objeto indireto. Da mesma forma. Isso vai depender do quê? Da transitividade verbal. O verbo pede um objeto indireto. Então, essa oração vai ser objetiva indireta. Vamos lá. O sucesso da tua carreira depende, né? O que depende, depende de algo. Não é verdade? Então, olha só. Você pode ver que até vem com a preposição aqui, ó. A preposição vem introduzindo essa oração reduzida, olha. O sucesso da tua carreira depende do quê? De teres dedicação. Certo? Então, aqui. Objeto direto. A desenvolvida ficaria. De que tenhas dedicação. Mesmo papel de objeto indireto. Predicativas, né? Elas vêm como predicativo do sujeito. Então, olha só. A única alternativa é estudarmos no exterior. Então, a alternativa é o sujeito, certo? Estudarmos no exterior é o predicativo do sujeito. Complementa o sentido do sujeito, né? Da característica ao sujeito. Então, predicativo. Ou, a sua forma desenvolvida é que estudemos no exterior. Completivas nominais, né? As completivas nominais, elas vão completar o sentido do nome. Olha só. Jorge tinha a grande necessidade de passar no concurso. Isso daí a gente vai ver lá em regência nominal, gente. Regência nominal. O que significa? Assim como os verbos, né? A gente tem verbos que regem preposições. Certo? Os nomes também regem. Então, vamos lá. Se o verbo necessitar, né? Pede a preposição de. Quem necessita, necessita de. O nome necessidade também vai reger um prepositivo. Uma preposição. Tem a necessidade de. Certo? Então, olha só. Jorge tinha a grande necessidade. E aí, o que acontece? O que vem a seguir depois de necessidade vai ser o complemento de necessidade. Inclusive, olha. Um complemento que pede preposição. Certo? Então, qual era a grande necessidade? De passar no concurso. Certo? Então, nesse caso, ela vai assumir a posição de complemento nominal. De que passasse no concurso, seria a sua forma desenvolvida. A positiva, né? Ela tem a função de aposto. Aposto é o quê? Aquela coisa, né? Aquele acessório que a gente tem na frase para caracterizar alguma coisa. Então, olha. Diante deste vexame, só nos resta uma saída. Ficarmos calados. Certo? Então, o aposto, certas vezes, eles vêm assim, ó. Depois de dois pontos, ao invés de entre vírgulas. Nesse caso, a gente não pode excluir o aposto, tá, gente? Quando ele vem entre vírgulas, assim, e ele for realmente uma coisa que não faz tanta diferença na frase, você pode tirar. Só que quando a gente coloca assim, esse elemento catafórico, né? A gente precisa deixar ele na frase. Então, nesse caso, né? Diante deste vexame, só nos resta uma saída. Dois pontos. Ficarmos calados. Né? A oração desenvolvida seria que ficássemos calados. Ok? Ó, é isso. A gente fica por aqui. A gente fica por aqui.